Eu vou pra olhar as malha, eu vou Se a malha não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a malha não quiser ir, eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a malha não for Eu vou, eu vou de copa e branco, eu vou, eu vou de chapéu de palha, eu vou, eu vou confiar a Nádia, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou.